Olá, o programa Mais Médicos completou dois anos de criação. Mais de 18 mil médicos atuam hoje em 73% dos municípios brasileiros, alcançando 63 milhões de pessoas. Uma cerimônia foi realizada para celebrar a data. E após a comemoração, os ministros da Saúde, Arthur Chioro, e da Educação, Renato Janine, concederam a entrevista à imprensa. Veja como foi. Aqui o material mostra... Oi. São duas dúvidas bem rápidas. São 3 mil bolsas a mais de residência e dessas, 75% são para Medicina de Família. Eu queria ter uma ideia do que são as restantes, as 25% restantes, que áreas. E no que se refere ao cadastro de especialistas, como é que vai ter... A presidente mesmo falou que a ideia é usar isso como base para mais especialidades. Eu queria que comentasse um pouco como é que estão mais especialidades, se já tem um cenário inicial no que se refere ao próximo programa. Natália, olha, eu vou começar aqui. O ministro Janine complementa. Em relação, primeiro, às 3 mil bolsas, são 2 mil bolsas pagas pelo Ministério da Saúde e mil pelo Ministério da Educação a mais. Você lembra que nós temos uma meta para atingir nos próximos dois anos, nós chegamos agora a dois terços. Dessas bolsas, 75% são nessas áreas. Depois a gente passa, porque o resto pulveriza entre as diferentes áreas, de acordo com as necessidades dos gestores, das universidades, dos hospitais de ensino. Então, aí ela representa um leque maior. O importante destacar é a concentração, ampliação das vagas de Medicina de Família, porque elas serão fundamentais para poder cumprir aquilo que determina a Lei do Mais Médicos, que é o pré-requisito para acesso, depois, às especialidades, um ano ou dois anos da residência em Medicina de Família. Mas a gente passa depois, porque elas 25 pulverizam em várias outras especialidades. No que se refere à... Desculpa, ainda sobre as 3 mil vagas, a grande diferença, talvez a grande novidade, porque o Ministério da Educação, historicamente, foi o grande provedor de bolsas de residência, o Ministério da Educação vem progressivamente aumentando a sua participação, mas é a primeira vez que a gente faz juntos, seguindo critérios semelhantes, de uma forma organizada. Isso mostra o planejamento integrado que o governo federal vem tendo para garantir a universalização da residência médica, que não pode ser concentrada onde já existe, porque, só para lembrar, um dos principais fatores de fixação dos médicos na região é onde ele faz a residência médica. Então, essa interiorização da graduação também orienta o processo de interiorização da oferta de residência médica. Em relação ao cadastro de especialistas, o Ministério da... Desculpa, o Conselho Nacional de Educação, a partir da assinatura do decreto, terá 90 dias para regulamentar todo o processo de validação dos diferentes certificadores de especialistas. AMB, Conselho Federal de Medicina, o próprio MEC, para poder ter uma harmonização da regra. Qual que é a grande diferença, Natália? Por exemplo, quando nós estamos fazendo, e nós estamos vivendo, em relação ao mais especialidade, o momento de planejamento no âmbito do Ministério da Saúde ainda. Então, nós já temos algumas pistas. Vou te dar o exemplo, que a gente já falou isso publicamente. Oftalmologia e ortopedia são duas fortes candidatas para estrearem o mais especialidades. Se nós não tivermos a dimensão correta de qual é o número de especialistas nessas duas áreas existentes, aonde eles se formaram, aonde eles estão atuando, quantos estão no setor público, quantos estão no setor privado, nós não conseguiremos saber qual é a capacidade de oferta de serviços especializados com a qualidade, com a integralidade que nós queremos. Então, por um lado, o cadastro de especialistas, ele vai ser um dispositivo, uma ferramenta importante para o planejamento do mais especialidades. Mas eu quero lembrar que o cadastro de especialistas não surge com o mais especialidades, surge com a lei do mais médicos. O mais especialidades se beneficiará. Mas, para pensar as decisões estratégicas que o governo brasileiro, os secretários municipais e estaduais, as universidades, tomarão em relação à formação de especialistas para os próximos anos, para as próximas décadas, era necessário um instrumento de homogeneização, um cadastro que nós tivéssemos o quadro de especialistas. Então, na verdade, para enfrentar o problema de falta de médicos no Brasil e definir para que áreas nós precisamos crescer, precisamos mais de determinada especialidade no Norte e Nordeste, nós precisamos contar com as informações do cadastro de especialistas. Por isso que ela reúne o conjunto de entidades certificadoras e o conjunto de informações fundamentais para esse processo de planejamento. Não sei se o... Eu vou complementar. É bom lembrar que quando sai a lei do mais médicos, ela tem um aspecto de emergência. É bom lembrar, emergência não é o mesmo que urgência. Emergência não é pressa. Emergência é risco. Quer dizer, risco até mesmo de vida. Então, era necessário uma atuação emergencial, não quer dizer uma atuação rápida, quer dizer uma ação de socorro para salvar pessoas. E isto é o que é mais visível, é mais conhecido até hoje do Mais Médicos. Ainda hoje, muita gente vê o Mais Médicos por essa ação fundamental que o Ouro expôs na primeira parte da fala dele, que é, vamos mandar médicos para centenas, pelos 700 municípios sem médicos, vamos garantir o atendimento, vamos utilizar muitos médicos cubanos nisso, e agora, este ano, médicos brasileiros, na última chamada, e vamos acudir a isso. Agora, há uma parte que é estruturante. Toda essa projeção de quantos médicos a gente tem que ter por população, passa pela ideia da autossuficiência na provisão de médicos. Repetindo de maneira mais clara, o Brasil tem que ser capaz de formar os médicos de que ele necessita. Isso não é demérito, você trazer médicos de fora, que o Reino Unido e os Estados Unidos estão cheios de médicos estrangeiros. Qualquer pessoa que vê uma série de TV, vê quanto médico paquistanês, quanto médico indiano, quanto médico latino-americano há no Reino Unido, há nos Estados Unidos. Mas nós queremos garantir que o Brasil forme todos os médicos que ele precisa. Isso é a intervenção na formação de médicos que é a parte do Ministério da Educação. Foi criado até um órgão, uma diretoria especial no MEC, para expandir mais médicos na área do ensino superior público, bem como foi reformulada uma secretaria para atender a expansão da medicina no ensino superior privado. Então, toda essa atuação está conjugada, é uma ação de longa escala. E acho que, desde que nós anunciamos o último edital, faz poucas semanas, o edital do MEC, mas no qual a saúde teve sempre sua participação, desde que anunciamos, acho que a opinião está percebendo melhor que não é uma ação de emergência, não é uma ação de socorro apenas, é uma ação de longo prazo. Então, toda a formação das especialidades vai por aí. Quando a lei dos mais médicos diz tem que passar pela medicina da família e da comunidade, o que ela diz? O médico formado, ele tem que ter primeiro uma visão ampla do que é o atendimento, tem que ter uma visão de saúde pública, tem que ter uma visão que pegue a maior parte das doenças. Isso que o Adib Jateni, insuspeito, um dos maiores médicos que esse país já teve, chamava de, temos que ter um especialista em gente. Depois de você ser especialista em gente, sim, você faz a sua especialidade. Mas nós queremos induzir o máximo de pessoas a fazer essa paradoxal especialização no geral. Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é importante. Dois anos de mais médicos, missão cumprida, provimento de médicos em todo o Brasil, 63 milhões de pessoas atendidas, mais de 4 mil municípios hoje contando com este reforço considerável para a população brasileira. Formação, grande ampliação do número de vagas, residência médica, a caminho da universalização da residência médica, infraestrutura, um vigoroso processo de qualificação da atenção básica em todo o Brasil, dando condições para que 80% dos problemas de saúde da população possa ser resolvido no posto de saúde perto de casa. Essa é a expressão síntese do Mais Médicos, um programa que deu certo e vai continuar dando certo porque ele é fundamental para o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.